Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui no Parque Capuava, em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora o nosso canal? Aperta o botãozinho vermelho de se inscrever que tá aí embaixo, deixa o seu like e aperta o sininho porque estamos começando agora. Eu estou iniciando aqui na rua Gasconha, então aqui no Parque Capuava, e vamos dar uma exploradinha aqui nessa área. Essa rua aqui que é bem residencial, como vocês podem detectar aí no visual, é bastante verde aí. Hoje um dia ensolarado aí, com o céu bem claro aí, um pouquinho as nuvens, então nos brinda aí com belas imagens. Cruzamento aqui, a gente dá uma reduzidinha, né? Então estamos seguindo aqui pela rua Gasconha, Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, eu vou fazer uma viradinha aqui, dar uma voltinha, por quê? Por conta da mão de direção ali da avenida, senão eu não vou conseguir contemplar duas ruasinhas locais aqui, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a manobrinha que eu estou querendo. É uma resinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se não tem ninguém subindo. Não, tinha um carro subindo. Beleza. Agora sim, deixa eu te dar essa voltadinha aqui na rua Gasconha. Eu vou entrar aqui à direita, nessa rua. Rua Prússia. Opa, tem uns buraquinhos aqui para a gente dar as viadas. Acho que é o pessoal de patinete motorizado, é ela. Então aqui, rua Lúcia. Deixa eu entrar aqui na avenida logo. Avenida Presidente Costa e Silva. Essa aqui, eu já entro aqui à direita. E aqui, rua Roseta. E aí sim, a gente conseguiu dar essa voltinha no quarteirão e contemplar essas duas ruasinhas. Por isso que eu fiz a manobrinha aqui agora há pouco. E aí vamos retornar à rua Gasconha aqui. Aqui é a famosa Avenida das Nações. Essa avenida aqui onde estão cruzando esses veículos. Vamos ver aqui. Ah, vou para lá. Tem um lado ali. Opa, nossa. O pessoal vem rápido aqui, hein. Tem que ficar bem atento, hein. Não sei aqui, deixa eu ver. O pessoal vem na velocidade. Então, por segurança, a gente aguarda. É a melhor coisa. Não entrar correndo, hein. Colocar em risco, hein. Tem que dar uma voltinha aqui, ó. A ciclovia aqui na Avenida das Nações. Aí eu vou entrar aqui já à esquerda. Deixa eu ver aqui. Devido ao trânsito rápido, a gente tem que ficar atento. Prontinho. Agora eu consigo aqui. Aí a gente vai entrar aqui, ó. Aqui vai ser Travessa Gasconha. A gente vai dar uma circuladinha aqui nessas ruazinhas também. Deixa eu ver aqui. Tem duas ruas aqui, né. Vamos dar uma andadinha aqui. Essa rua que a gente tá entrando aqui, ó. Travessa São Tiago. Tá bem local. Embora perto aí da avenida. Ó, um belo desnível aqui, hein. Se soltar o freio. Olha, vai entrar em problemas aí. Vamos acessar aqui, então, a Avenida Cossilva. Eu já vou entrar numa outra ruazinha aqui, ó. Então, tão pegando ruas bem locais, ó. Ali, o Travessa Fontoura. Então, nós vamos enfrentar agora um desnível ao contrário aí, ó. Olha só que íngreme aqui. Tem umas linhas aí aí de alta tensão, né. Vamos voltar aqui pra Travessa Gasconha. Então, aqui, ó. Travessa Gasconha. Nós voltamos pra ela. E vamos dar prosseguimento aí, ó. A nossa exploração aqui do Parque Capuava. Vamos cruzar de novo aqui a Avenida das Nações. Sempre com muito cuidado aí, devido... A alta velocidade dos veículos que por ela trafegam. Vamos entrar aqui à esquerda agora. Nossa, o pessoal veio bem rápido aqui na Avenida das Nações, viu. Hum, deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer. Ah, eu vou subir aqui. Já sei. Então, eu tô na Avenida das Nações. Nós já vamos entrar numa outra rua local. Vamos lá. Rua no Mídia. Vou dar uma subidinha aqui na rua no Mídia. Já tem um veículo ali que tá lento. Eu não sei o que ele tá querendo fazer de manobra. Mas a gente vai já entender aí. Tá bom. Vamos lá. É, rua estreita a gente aguarda, né. A vez e vai. Porque aqui é mão dupla. Então, nós estamos subindo a rua no Mídia. Deixa eu ver aqui. O cruzamento aqui. Eu não tô conseguindo ver porque o ônibus na frente. A placa indicando. Feiras livres às quartas, né. Então, de quarta-feira. Quem circular aqui pela região tem que levar isso em consideração. Na quarta-feira, no período da manhã. Então, nós estamos subindo aqui a rua no Mídia. Aliás, vamos aproveitar pra fazer uma indicação aí, né. Sempre relembrar os nossos canais parceiros. O Ailson Novidades na Estrada. Então, se inscreva lá e assista os vídeos dele. Vídeos aí de todo o Brasil. Várias cidades. Outros estados também. Então, tá aí na descrição. O Guilherme do canal Sample Ways. O Guilherme circula o interior. Bastante capital. O aqui no ABC também. O litoral. Então, o canal do Guilherme tá aí na descrição. Escrevam lá e assistam os vídeos muito bons. Deixa eu prestar atenção aqui agora. Já continuo. Nós subimos aqui a rua no Mídia. Deixa eu entrar aqui à direita. Já tinha um ônibus atrás de mim correndo, hein. Olha só. A rua Evangelista de Souza, esse trechinho. Mas eu já vou entrar aqui à direita. Tem um Del Rey aí. Olha só, hein. Na rua Patagônia. Então, além do canal do Ailson. Novidades na estrada. O Guilherme do Sample Ways. Também tem o canal o Thiago. Nosso amigo Thiago. Agora ele desmembrou, né. O canal Thiago Henrique CBX não existe mais. Se tornou o Speed 87. E também o canal. Ele criou também o canal Despertando o Passado. Que ele resgata aí bastante da história de Santo André. É uma pegada bem histórica. Bem bacana. E o Speed 87 é uma pegada mais, assim, de exploração. Com menos abordagem histórica. Mas, canais excelentes aí. Então, se inscrevam e sigam lá. E assistam os vídeos. Estamos descendo aqui a rua Patagônia. Como vocês podem notar, é... Bem... Residencial. Com cruzamento, a gente sempre tem que ficar atento, né. Vamos lá. Bastante verde aqui à esquerda. Porque tem uma torre de alta tensão, né. E não pode construir nada. Então, o verde foi mantido. Senão, já teriam construído. Deixa eu ver um negocinho aqui. Nós estamos aqui. Na rua Patagônia. Eu vou pro lado de lá. Porque tem esse trechinho do lado de lá. Ainda é Parque Capuava, né. Então, vamos pegar ali. Agora eu lembrei. Puta, aqui pra cruzar. Tem que tomar cuidado. Tem um caminhãozão aqui na minha esquerda. Estacionado. Aí eu tenho que avançar pra ver quem vem vindo. E o povo vem na velocidade, viu. Olha. Olha aí a velocidade dos carros. Tá vendo? Eu não consigo ver. Tem um caminhãozão aqui. Eu não vejo quem vem vindo de lá. Nossa, é bem arriscado. Mas a gente vai devagar e vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ter que ir. Vou ter que ir. Vamos lá. Precisava ter algumas lombadinhas aqui, ô. Radares, né. Difícil cruzar aqui. Agora eu tenho que esperar liberar aqui, ó. Vamos ver. Acho que agora vai liberar. Vai. Aí sim. Cruzamos em segurança. Mas é bem perigoso. Atravessa Patagônia agora. Deixa eu ver aqui. O que nós vamos circular aqui nesse trecho do Parque Caboava. Ah, já sei. Aqui eu conheço. Aqui eu conheço. Tem um amigo ali de longa data que vive aqui nessa região. Então, já sei. Já sei. Já sei. É até o trajeto que eu vou fazer. Então, aqui rua Patagônia. Nós vamos entrar aqui, ó. Vai fazer essa curvinha para a direita. Aqui é bastante residencial. E bem movimentado. Rua Patagônia. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Opa. Obrigado. Com estreita a gente dá um jeito, né. Então, vamos seguindo aqui. Aqui é a rua Malaia. Rua Malaia. Então, como vocês podem ver, bem residencial aqui essa região. Uma valetinha aqui. Essa aqui eu achei que ela era mais profunda, mas não era. Ainda bem, né. Então, estamos na rua Malaia. E vamos cair aqui agora. Vamos entrar aqui à direita. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome da rua. A rua Jutlandia. Eu não lembrava o nome. Aqui em algumas ruas eu não lembro o nome. Aqui está Jutlandia. Aqui o GPS está falando isso. É isso mesmo que está na placa da rua. Jutlandia. E aqui nós vamos voltar à Avenida das Nações. A movimentada Avenida das Nações. E nós já vamos entrar aqui, ó. À direita. Já em outra rua local. Vamos embora. Não vai escapar nada dessa área aqui, não. Rua Lombarda. Então, vamos explorando aí a Rua Lombarda. E a gente vai voltar à Rua Malaia aqui. Vamos ver aqui. Voltamos aqui à Rua... A valetinha que eu achei que era para mudar um pouquinho, né. Rua Malaia. A gente já entra aqui à esquerda. Então, estão pegando esse lado de cá aqui. Estou indo com a atenção que tem bastante pedestre. Então, se a gente não pode ir, tem que entrar bem devagarzinho. Se alguma criança corre, hein. Aqui é Rua Luanda. Agora nós saímos. Os comércios foram reabertos aí devido à crise sanitária. Já pôde reabrir. E aí o movimento voltou com tudo, né. Mas é isso. Vamos acessar de novo aqui, então, a Avenida das Nações. Guardar que tem um pedestre aqui cruzando. Vamos entrar aqui com calma. Deixa eu ver. Isso. Ótimo. Aí nós vamos subir aqui de novo. Vamos subir essa rua aqui. Vamos pegando todas as ruas locais. Esse trecho. Do Parque Capuava. Aí é aqui. Rua Lucaias. Vamos ver aqui. Ah, tá. Isso mesmo. O cachorrinho aí. Tá se divertindo. Ô, Lucaias. É o que tá falando do GPS aqui. Porque na placa de rua não tinha nenhuma indicação. Mas nós vamos pegar aquele trechinho estreitinho que nós pegamos agora há pouco aqui, ó. Da rua. Aqui tá a rua. Já tá com Patagônia. A gente entra aqui. Vamos ver aqui se não vem ninguém na curva aí, né? Velocidade. Não vem. Tem só um ciclista aqui. A gente tem que ficar atento, né? Claro. Só tomar cuidado aí com o ciclista. Que a gente não sabe qual é a manobra que ele vai fazer. Ótimo. Vamos lá. Então, agora nós estamos voltando aqui à rua Patagônia. Não. Aqui tá falando que atravessa Patagônia. A rua depois da Avenida das Nações. A placa solicita que eu entre à direita aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra gente acessar. Dá pra acessar. Avenida das Nações aqui. O pessoal veio rápido. Olha, eu me assustei, viu? Mas é o que a gente tem pra hoje. Vamos lá. Aqui. Voltamos à Avenida das Nações, então. Estamos aqui no Parque Capuava. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar mais uma rua. Eu vou subir mais uma rua aqui. Aí já tá se estendendo essa parte. Já tá se estendendo. A gente encerra ela com chave de ouro. E, como eu disse, aí nós vamos necessitar de mais partes. Deixa eu entrar aqui. Ó, pode tomar cuidado aqui. Rua Nepal. Então, vamos subir aqui a Rua Nepal. Tudo aqui é o Parque Capuava. Cruzar aqui com a tensão. Vamos lá. A valetinha aqui tá bem. Essa tá bem feitinha. Não tem... Não está profunda, né? Alguma coisa aí no meio da rua. O que será que é? Esse objeto só se for um buraco profundo. É um buraco profundo. Sinalizaram. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, vamos aqui. Desviando também de uns buraquinhos que não são tão profundos. E vamos subindo aqui a Rua Nepal. Acho que aqui tem mais um buraco. Deixa eu ver aqui. Aqui ele tem. A gente desvia. Aí, maravilha. Uma lombadinha aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Olha, essa parte aqui já tá ficando bem um pouco extensa aí, né? Do Parque Capuava. Então, nós já vamos encerrando essa primeira parte com chave de ouro. Tá chegando aqui no nosso canal agora. Aperta o botãozinho de se inscrever. Vermelho tá aí embaixo. Deixe seu like. E compartilhe com seus amigos e familiares. E diretamente aqui da Rua Nepal, no Parque Capuava, em Santo André, São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui.